Opa! Bem-vindos, pessoal, a mais um PODDUB! Estou aqui com o meu amigo Sebastian Omordomo! Olá, amigos que estão assistindo esse programa. E agora, agradecendo a convidada de honra de hoje, Margarida ou Isabel Lina! Aplausos! Boa noite, gente! Bom dia! Não sei que horas vocês vão ouvir, né? Boa tarde! Boa noite! Boa tarde, boa noite! E é isso, né? Estamos aqui finalmente com uma convidada feminina daqui do grupo. Aqui na chamada, em grupo, que faz tempo que a gente não tem uma convidada desse tipo. Sebastião! Me agradecemos! Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Isabel Lina. Obrigado! É uma honra... Por nada, imagino! E explicando como é que funciona, a gente tem um bate-papo, bate-bola, que é basicamente uma pergunta minha, uma pergunta do Pedro, e assim consecutivamente, às vezes, a gente se bica, mas normalmente é assim. Então, como o Pedro já requisitou encarecidamente, ele começa fazendo a primeira pergunta para você. Começando aqui... Isabel Lina, como você começou no mercado da dublagem? Como foi sua trajetória, minha filha? Ah, Pedro... A história é longa, gente. Eu vou tentar resumir, assim, porque... Resume! Na verdade, eu conheci a Herbert Riches quando eu tinha 18 anos. Eu não tenho problema em falar a minha idade, eu tenho 51. Vou fazer 52 em julho. Eu comecei a trabalhar na Herbert, no departamento pessoal de lá. Nem sonhava. Eu admirava todas aquelas vozes que eu fui ouvindo, conhecendo, assim que cheguei lá. E aí que eu fui descobrir o que era, de fato, a dublagem. Porque nessa época, quando eu tinha 18 anos, a dublagem era uma coisa muito distante. A gente não tinha contato, a gente não tinha acesso, como tem hoje em dia, por causa das redes sociais, né? Isso ajudou muito. O progresso, né? Mas, na minha época, quando eu tinha 18 anos, a idade de vocês hoje, eu acho, isso era uma coisa muito distante da realidade da gente. A gente tinha o teatro, mas a gente não tinha acesso, como tem hoje, né? A dublagem, a locução. Era uma coisa, assim, muito distante. Sempre gostei muito de voz. E aí eu fui parar na Herbert Riches só pra resumir, descobrir o que que era. Nessa época, eu já fazia escola de teatro. Eu fiz Rosane Goffman, né? Aqui no Rio. E aí eu descobri que, pra ser dubladora, eu precisava do registro profissional. Eu falei, olha, então eu tô no caminho certo. E ao longo dos anos, eu fui, assim, fazendo a escola de teatro à noite. Trabalhava lá de oito da manhã às seis. Terminei minha escola de teatro. Fui fazer um pouco de teatro. Não fiz muito. Fiz pouca coisa, confesso. Gostaria de ter feito muito mais. Mas, na época, era uma coisa também muito difícil. Mais difícil do que é hoje, né? E aí eu descobri o curso de dublagem. Fui fazer. E vi como era difícil. Eu falei, não, não quero isso, não. É muito difícil, não dá, não. A primeira vez, na verdade, que eu tive o contato com a dublagem foi através de um diretor que trabalhava lá. O Garcia Neto, que é o pai do Garcia Júnior. Ih! Acho que vocês conhecem. Ele me colocou... Pois é. O Garcia, o Hércules virou pra ele e falou assim, o Hércules Fernando, ele soube que eu tava fazendo escola de teatro. E aí ele falou assim, ô Garcia, a Isabel tá estudando pra ser atriz, não sei o quê. Poxa, ela podia conhecer a dublagem, né? Aí ele olhou pra mim assim, ô minha filha, você quer fazer o curso? Você quer dublar? Vem cá, vou fazer um teste. Me levou pro estúdio, ele me deu um bife pra fazer. Com todas as emoções possíveis e imaginárias. Eu falei assim, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, não, isso não dá pra mim, não. Quero saber disso, não. E aí eu virei as costas. E nisso eu fiquei uns dois anos, né? Sem querer saber de dublagem. Aí eu falei assim, ah, eu vou fazer o curso, sabe? Pra poder entender como é que é. Eu quero aprender essa técnica. Porque é uma técnica, né? Junto com o trabalho de ator. Mas tem a técnica. Tem todas as... Eu ia falar macetes, regras. Mas enfim, tem todo um jeito de trabalhar que você precisa aprender. Os termos, né? O que é loop, o que é... Enfim. E aí eu fui fazer o curso e aí eu fui mordida. Falei, ah, legal. Mas nisso eu já tava, acho que com uns 24 anos, eu acho. Por aí, 23, por aí. E aí foi aí que eu comecei, de fato, a dublar. E aí fui mordida e tô até hoje aí. Tentando. Aprendendo. Cada dia eu falo que é um aprendizado. Porque a gente nunca tá preparado. Sim. É uma profissão delícia. É uma surpresa atrás de surpresa. É. Se você... Você tem que se deixar, sabe? Você tem que se doar. Porque tem muito pra aprender. Tem muita coisa, né? Cada ator, cada desenho, cada coisa que a gente vai dublar. Eu, pelo menos, faço disso um aprendizado, sabe? Todo dia eu acho que eu tô aprendendo um pouco. Não digo que tô preparada, que tô pronta, que tô... Não, porque pra mim, cada trabalho que eu faço é um aprendizado. Eu acho. Muito bom. É assim. E foi assim que eu parei na dublagem. Cai. Muito bom. Não saio mais. E aí, você, Sebastião? Manda a pergunta aí. Então, eu tava ouvindo, né? E ela falou da nossa idade. Eu vou dizer pra você, Isabel. Você tá 50% certa. Porque eu acho que o Pedro... Você não tinha 18 anos, né, Pedro? Você não fez 18 anos. Eu vou completar 21. Ó. É. Ah, quando... Ah, tá. Você tinha 18 faz 3 anos atrás. Quando vocês se conheceram. É, exatamente. Basicamente, 17, 17, quando eu conheci você, não tinha? Tinha. Foi em 2020. Foi, do final de 2019, não foi? Início. É, é isso aí. Agora, eu, você errou um pouquinho a idade. É. Vou te dar uma dica, mais ou menos, pra você saber quantos anos eu tenho. Quando eu era criança, eu ainda peguei, por algum tempo, telefone público com ficha. Ah, então... Poxa, você deve ser praticamente da minha idade. Ah, também não exagera. Também não exagera. Poxa, quando você era criança. É. 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 Eu ainda tenho... Eu... Ah, eu ainda sei o porquê que as pessoas falam... Ah, não caiu a ficha ainda? Por quê? É. Porque a gente usava a ficha. Que legal. É verdade. Então, você tinha o quê? Nessa época, uns 13 anos. Não, não. Era criança. 12. Tipo, 3, 4, 5 anos. Menos? É? É. Olha, olha só. Nessa época, que o telefone celular começou a ser produzido aquele tijolão, que o computador começou a ficar popular na casa das pessoas. Ah, assim, eu acho que falando o ano do Windows, que eu comecei a usar, você vai entender mais ou menos a minha idade. Eu comecei no Windows 95. Já resolveu o mistério. Pelo menos, agora você tem uma boa ideia de quantos anos eu tenho. É. Mas, assim, eu estava conversando com o Pedro antes de você entrar na call com a gente, e aí eu falei, Pedro, você sabe de onde? Eu tenho duas memórias com a sua voz. Uma mais recente e uma mais antiga. Como é que você tem aí quantos anos de profissão? Ah, eu acho que uns 20, eu estou com 50, vou fazer 52, eu acho que eu tenho, eu sempre me baseio, gente, porque eu não consigo, eu acho que eu comecei a dublar em 95, acho que é isso, foi em 95. Eu tenho 28 anos. Eu estou com, eu acho que quase isso, acho que não chega a ter 28, não. Vamos colocar 26, porque eu acho que o dublador, para dizer que ele começou a trabalhar, ele precisa ter pelo menos uns 3 anos de experiência. Quem falava isso, na época, era o Newton da Mata. Ele falava isso para a gente. Newton da Mata. Quando você tiver 5 anos de profissão, porque os primeiros anos, eles são muito difíceis, agora está um pouco mais fácil, porque a gente tem muito streaming, mas assim, antigamente não tinha essa quantidade de trabalho que tem, entendeu? Então assim, as coisas aconteciam mais devagar. Você chegava ao ponto de falar assim, ah não, você fazia, um dublador fazia o que? Uma, duas horas por semana, sabe? Às vezes até 3, 4 horas por mês, quando estava começando. Hoje, o cara começou a dublar, com um ano de dublagem, ele já está fazendo, ele já tira por mês, ele já consegue fazer, o quê? Umas 15, 20 horas de trabalho. Isso, para quem começou em 95, nossa, é muita coisa. É muita coisa. Então eles falavam isso, entendeu? Então assim, vamos colocar que eu tenho 25, colocando esses 3 anos de experiência, que eu acho que são os 3 anos, tem aquelas pessoas que são excepcionais, que se destacam logo no início, né? Eu precisei aí de uns 2 anos, sabe? Para me descobrir, para entender, para dizer que de fato, ah, eu estou dublando, eu sou dubladora. Né? Entendo. Entendeu? Sim. Entendemos. Mas então, só faz, faz completamente esse sentido, encaixa com a minha memória de você, esse tempo que você tem de dublagem. Porque a primeira memória que eu já passei com você, foi aquele personagem que você fez em Piratas do Caribe. Hum, sim. Nossa, tem quanto tempo isso? Não tem muito tempo. Não precisa entrar nos detalhes. É. Mas assim, eu gostava demais de Piratas do Caribe. Então, sim, eu lembro da sua voz na personagem, que foi no primeiro Piratas do Caribe, acho que foi no segundo filme, se não me engano. É, acho que foi. É Tia Alma, né? Oi? É Tia Alma, Tia... Eu esqueci o nome dela. Eu acho que não era uma mocinha, era uma vilã, se não me engano. É, era uma vilã, era uma mulher toda... Que ensinava com o Jack Sparrow. Aliás, cabrão Jack Sparrow. Desculpa, Johnny. É. É. E a segunda memória, a mais recente, foi que eu estava contando para o Pedro a história, né? Hum. E eu estava lá em casa, aí a minha mãe ficava vendo, assistindo as coisas, eu de vez em quando passava pela sala e eu estava ouvindo alguém falando o meu nome, numa novela mexicana. Ah, eu lembro do Sebastião. Cara, por que estão falando o meu nome na televisão? Aí eu fiquei curioso, eu fui lá ver. Aí eu ouvi a sua voz de uma mulher falando quem você está onde, esse personagem, o nome é Rodrigo, né? Ah, Rodrigo, você é um traxo, não sei o quê. Aí o cara falava, você está na minha fazenda, não sei o quê. Como é que você pode dizer isso de mim? Aquele negócio todo mexicano, assim, exagerado, né? É. Aí eu falei, caramba, é ela. Quantas vezes eu já ouvi essa voz na minha casa? Ah, que legal. E eu acho que é o trabalho que mais te fez, assim, popular, digamos assim, né? Pelo SBT fazer tanta... É verdade. ...tanta novela mexicana, né? É. A grande maioria deve muito conhecer a sua voz por causa disso. É verdade. E no fim dos filmes, eu só contei a história que eu lembrava. Tá válido. Mas agora eu vou fazer uma pergunta, só pra não contrariar. De todos os personagens que você fez, teve algum marcante que você realmente, assim, falou... Esse personagem vai entrar pra história. Hum... Então, dentro das novelas mexicanas, tem a Lucero, né? Que é uma atriz de novela mexicana. E ela... Acho que foi a primeira novela que eu dublei dela. Ela fazia... Simplesmente eram três, eram trigêmeas. E uma era cega, uma irmã era cega, a outra era mocinha, boazinha, e a outra era vilã, né? E aí eu falei, caramba, a mesma atriz. Eu dublei as três. Eu dublei as trigêmeas, né? Qual o nome, meu Deus do céu? Ah, não vou lembrar. Não precisa lembrar dela, não. Mas quem é fã vai saber, vai lembrar. Eu agora realmente não lembro, mas... Foi um trabalho, assim... Foi o que mais me... Eu acho, sabe? Assim, dentro de novela mexicana, né? Hum... Ela me deu muito trabalho porque eu queria fazer uma coisa bacana, queria diferenciar cada uma usando a mesma voz, que era a minha. E aí eu dei uma personalidade pra cada uma, sabe? Eu tentei, né? Mas já me disseram que eu consegui. Porque... Não era nem muito difícil, assim. A Lucero é muito boa atriz. Ela é uma atriz muito boa. Então, assim, não... Não dava trabalho. Não dá trabalho dublá-la porque ela é muito boa. Quando você dubla um bom ator, né? Uma boa atriz, você já tem meio caminho andado. Né? Você precisa só dar o seu jeito. E aí eu procurei, eu vi, bom... Peraí, que a cega é... Ela é toda sensível, insegura, né? Por causa da visão, né? Da falta da visão. Então, amar não tem muito o que fazer, né? Porque é má, é só você impostar a voz. Eu sou trevosa. É, né? Ser firme e má. E a boazinha era aquela, né? Aquele docinho, não sei o quê. Muita gente já diz que a minha voz passa, né? Uma doçura. Às vezes até eu tenho que ter cuidado quando eu vou fazer vilã. Porque eu vou sempre pro doce, né? Eu vou sempre pra mãe. Então, nesse trabalho eu achei que foi bem bacana. Agora, tem assim, uma que é a Megan... A Meg. A Meg é de Grey's Anatomy. Ela quando chegou em Grey's Anatomy, nossa, a atriz estava pilladíssima, sabe? Ela falava tudo rápido, era toda acelerada. E eu lembro que eu comecei a dublar Grey's Anatomy com Manolo, na Delarte, né? Que é uma empresa aqui no Rio. E eu falei, Manolo, que mulher difícil. Mas acho que eu... Aí depois ela foi se acalmando. Então, a gente foi conseguindo chegar no... Num consenso, sabe? Mas a Meg também. Me deu bastante trabalho. Acho que foi um trabalho bem marcante. De uma série bem legal, que tá há anos, né? Também no ar. E tem outras coisas, assim... De série também, né? Tem uma série que é muito legal. Que é... Que eu faço uma mãe também. Que ela é... Ah, gente. Eu tô péssima pra nomes. Mas ela é mãe de seis ou sete filhos. Uma coisa assim. Mas é uma série mais pra adolescente, né? Adolescente pra baixo, na verdade. A Irmã do Meio. É uma série da Disney. Bem legal. É comédia, sabe? Bem... Bem... Essa mãe também foi bem marcante. Eu tenho... Eu tenho uma pergunta. Eu vou pular um pouco das perguntas que eu tenho anotado. Eu vou perguntar de anime agora. Você lembra de algum anime? Tipo, que tinha robô gigante policial. Passava na Fox Kids, na época. Você fazia uma policial. Que ela ficava, tipo, como assistente na... Nos episódios, assim. E ela era bem séria. Tipo... E o nome da série se chama Platable. Caramba. Eu dublei isso? Dublou? Engraçado que eu lembro de alguma coisa, assim, que você tá falando... É que você falou de robô, né? É, robô gigante. Eu acho que foi um dos animes que você dublou. Caramba. Eu lembro disso. A dublapédia tá dizendo que foi em 89 até 1998. Então... Eu acho que você dublou na década de 90. Não, gente. Não, não sou eu, então. Será? Porque eu comecei a dublar em 95. Não, é que a Fox Kids é dos anos 90. A série é de 80, só que passou aí nos anos 90. Mas a dublapédia não é... Não é 100%. Pode ser que ela tenha errado também, né? É, também. É verdade. Eu reconheci a voz dela. Ai. Mas eu lembro de um desenho assim, de um anime assim. Engraçado. Tá ouvindo também alguma coisa, assim, na minha memória, mas... Não, ela tinha acabado o curto também. Manda uma imagem. Eu lembro. Se ela lembra. É, eu vou... Vou mandar e... Vai juntar a memória com algum artifício visual? É. É. Pô. A gente faz muita coisa. Muita coisa legal. Vou pedir... Vou colocar no vídeo isso. Depois eu vou... Ah, é verdade. Tá bom. Depois eu conto essa história. É. Em off, em off. Porque eu tenho um desafio já. Ih, medo. Medo não. Fique alegre. Agora a pergunta... Eu vou fazer uma segunda pergunta e depois o Sebasti faz outra de novo. Ou duas. Você assistia Mulher Maravilha na infância? Ó, claro. É. Com certeza. Com certeza. E você se lembra de ser cantado em 2009? Ah, eu lembro. Mas eu não lembro... O que que eu dublei? Ah, o Egacho! Ela é um desenho animado da Mulher Maravilha. É. É. Um animado. É. Não é pra criança também. Não é pra criança não. É verdade. Mas eu dublei que personagem? A Mulher Maravilha. E eu dublei Mulher Maravilha? Sim, depois eu... Não lembro. Tá lá na dublada. Mas é bem provável. É. É bem provável. É porque foi em 2009. Eu acho que... Eu não tinha dubladora fixa pra Mulher Maravilha. Ah, sim. É. Eu tinha várias. Aí, tipo, você foi uma delas, pelo que eu vi aqui na... Ah, entendi. É. É. Acho que eu tenho uma... Porque isso já tem 15... Quase 15, né? Meu filho tem 14. Dá pra fazer 15. É. De repente eu dublei e fui ter neném. Aí eu fui substituir. Iiii! Será que você foi substituída no meio do filme, rapaz? Pode ser. Pode ser. Iiii! Que história doida. Porque meu filho nasceu em abril de 2009. Aí eu... Eu trabalhei até... Tipo... Ele nasceu no dia 11. Eu dublei até a primeira semana de abril, sabe? Depois eu parei. Iiii. Então, de repente... Aí eu fiquei quase um ano parada pra ficar com ele. Só fazia uns fixos, assim. Mas fiquei praticamente um ano em casa com ele. Iiii! Duble a plédia! Duble a plédia! Você me decepcionou, duble a plédia! Necessita-se averiguar pra ver se essas informações realmente são procedentes, né? Verdade. Baixar o filme depois pra reconhecer a voz. Fala aí, Sebastião! Isabel, eu queria te perguntar. Você já fez alguns trabalhos pra Disney. Aham. Inclusive, um eu não peguei. Porque você fez a Margarida nas Hotels mais recente, não é? É, eu tenho feito ela, né? Porque a Cris, infelizmente, né? A Cristiane Luizzi, que era quem fazia, faleceu. E eu que tô substituindo a Cris. Eu só peguei a primeira versão do Docteus. A segunda eu não cheguei a assistir. Ah, tá. Bom, acho que de 2000 e... Acho que a Cris faleceu em 2021. Uma coisa assim. É de lá pra cá eu que tenho feito. E a gente tem gravado até ainda. Tem Mickey, né? Tem a casa do Mickey. E aí eu que tenho feito. Existe. A gente tem. Amanhã de manhã, acho que eu tenho... Ou amanhã de manhã ou à tarde. Eu tenho horário. Ei! Vocês falam que eu tenho horário pra gravar, né? Pode divulgar esses detalhes ou não? Não acho melhor não. Não, não. Dizer que a gente tá dublando não tem problema não. O problema é divulgar uma coisa antes da empresa divulgar, né? Ah, tá. Não, mas não... Já tá... Já tem... Acho que já tem episódio passando. Porque eu já tô dublando já tem esse tempo todo. Eu vou aperiguar essa informação e se tiver problema eu corto. Ah, maravilha. Mas acho que não tem... Não tem problema não. Beleza. Sebastião, tem outra pergunta aí, meu? Eu não fiz ainda perguntas. Não, mas eu tava falando. Você fez alguns trabalhos pra Disney. Inclusive eu cheguei a ver alguns quando era mais novo. Que foi a Nova Ano do Imperador e a Princesa e o Sapo, se eu não me engano, né? Sim, eu fiz a mãe dela, né? Aí eu e as mães. Ah, eu trabalho pra Disney. Como que é? Você gosta? É legal mesmo? Eu gosto. É. É, sim. É muito... Você acha que a disciplina, assim, encaixa com a sua voz, os trabalhos? Porque você falou que a sua voz tende a ser mais... uma coisa mais mãe, né? Então... Pois é. E já fez a mãe pra Disney, né? Pois é. Pelo menos que eu saiba, sim, né? É, fiz na Nova Onda do Imperador, fiz... Essa que eu te falei, essa que eu te falei que é uma série, a Irmã do Meio, é da Disney também. O produto é da Disney. Eu também sou a mãe. Eu fiz a mãe do Nemo. Ah, você fez a mãe do Nemo. Olha só. É. A Coral, né? E fiz a mãe da princesa Tiana. Fiz a mãe da princesa Tiana, né? Isso. Da princesa e o sapo. Exatamente. Aí fiz a mãe do Nemo, já fiz a mãe do Bambi, que ela aparece pra ele, né? Ela é morta, né? Na verdade. E aí ela... Spoiler! Spoiler! É, mas isso já foi dublado há muito tempo, gente. Eu sei, o filme tem... Essa do Bambi. Eu sou do Bambi. Eu sou do Bambi já. Pois é. Não existe spoiler pra filme com mais de 40 anos. Pois é. Boa, se baixa. Mas já fiz muita mãe, muita mãe pra Disney, inclusive. Agora, tem coisa assim que eu não consigo lembrar. Eu vou lembrando aos poucos. Coincidência? Mas... É. Acho que eles pensam... A Bel tem... Aqui me chamam de Bel, né? Também. A Bel tem voz de mãe. E aí acabam me colocando. É uma vilã ou outra que eu faço? Nossa. Na verdade, é uma vilã ou outra. Geralmente, é aquela mulher. Eu faço muita comédia também. Eu gosto. Eu faço muita comédia. Adoro quando é comédia. Aliás, você já conheceu alguma atriz que você já dublou? Olha, tem... Vocês lembram de Velocidade Máxima? Acho que é Velocidade Máxima. Ah, esse filme passa direto, né? É Velocidade Máxima, gente. Mas era uma série. Que virou uma série. Sim. Que o meu marido é o Marco Ribeiro, até... Eita. Vocês chegaram a ver isso? Não. Passava na Globo. Não lembro se... Eu acho que é Velocidade Máxima. Meu nome não me é estranho, mas eu não tô lembrando, não. Mas conclua. É. Mas então, essa atriz eu nunca conheci pessoalmente. Mas através do Instagram eu fui curtir a página dela e ela também acabou curtindo a minha. E a gente acabou trocando uma figurinha assim rapidinha. Ela ficou sabendo que eu a dublava aqui no Brasil. E muita coincidência, cara. O marido dela faz aniversário no mesmo dia que o meu marido. Ixi, tá nóis. E o Maurício, né? Meu marido é o Maurício Berger. O Maurício é músico e o cara também é. Eu falei, nossa, que legal. Engraçado, né? E ela é uma mulher, uma atriz preta. Eu sou preta, né? E o meu marido é branco. E o marido dela também é branco. Casal, assim, né? Eu falei, nossa, quanta coincidência, né? Muito. Achei muito interessante isso. É só uma bobagem. Mas é interessante, né? Papo de amigas. É. Uma coincidência assim. Eu falei, nossa, que legal. Vontade de entrevistar o Maurício Berger. Porque eu já ouvi a voz dele. Certeza. Ah, já deve ter ouvido. Mas tu vai reconhecer se eu te mostrar, mano. Stranger Things. Vocês assistiram ou não, né? Vocês não assistem Stranger Things, né? Assistiram? Eu não costumo assistir séries. Não faz parte de mim, sabe? Eu só assisto as coisas que me chamam muita atenção. E mesmo as coisas que me chamam atenção me decepcionam. Sim, The Witcher. Eu tô falando de você. Ah, e eu sei que... Vocês gostam de anime, né? Também. Como que você sabe que a gente gosta de anime? Ah, gente. Eu fui lá na página. Eu vi vocês. Tudo a ver com anime. Aqueles animes da Crunchy, Crunchy, Crunchy Low. Gente, sempre divulga, inclusive. Eu faço um a pouco... Eu fiz... Eu faço um que é a... É a Vanessa. Num anime desses. Eu esqueci o nome do anime. O Nusuba? Eu vi que você fez. Eu esqueci o nome do anime. Eita, devo ter feito. É o Sete Pecados Capitais em português. Aham. Mas devo ter feito. É porque eu não lembro direito. Mas acho que eu fiz sim. Vai que... Vai, né? Vai que... Vai que não seja... Eu tenho uma memória... Muito boa. Mas pra trabalho, assim... Pra decorar o que eu fiz, assim... Eu sou muito ruim. Eita. Mas só pra explicar pra você... O tipo de anime que o Pedro e eu assistimos... É tipo um anime com um monte de homem... Seminú, musculoso, fazendo pose. Tá? E eu metendo porrada em outros homens seminus. Ai, meu Deus. É Jô-Jô. Jô-Jô. Ah, legal. A segunda temporada é o seguinte. Não. Vou resumir até do mangá aqui. Na parte 7, praticamente, a lore é o seguinte. A história é o seguinte. Tem... Tem um cadeirante que vai correr de corrida de cavalo. Chega... Chega um cara doido que gosta de pixie, faz pedra ruim. Os dois... No meio da história tem um cara que vira veloceir rápido. Caramba. E se transforma em veloceir rápido. Viagem. Tem um... Tem um presidente americano interdimensional. Que tem dimensões e outros clones dele. Olha. E vira um presidente americano. Ainda por cima, estão atrás de um cadáver. Religioso. Gente do céu. É bizarro. Pode ser que você seja convidada pra dublar. Porque eu acho que não... É, já foi dublada a última temporada. Mas vão lançar mais, né? Então... É. Você é convidada pra fazer. Agora, se por um acaso alguém chegar pra você e falar... Ah, então, Isabel. Você gostaria de dublar essa cena aqui de Jojo? Você já sabe o que é. Ah, legal. Já esteja pronta. Que o negócio é bizarro. Caramba. Tá no nome. É. Tá no nome. Ok. Obrigada, gente. Eu gosto de anime. Tem um anime que eu gosto também que é de... De porrada gratuita. Ah. A gente é doida aqui. A gente é fã de fisiculturismo. Ah, legal. Tô doido. É, isso aí. Mas, enfim. Deixa eu ver outra pergunta. Ai, meu Deus. Tem uma pergunta sua, Sebastian? Eu tenho sim. Eu tenho sim. Tipo... Bada braba. Você chegou a trabalhar no ramo de atora em outra coisa? Atora? É. Tá triste. Tá à toa. Tá à canelada, velho. Tá à toa. Tá à canelada. Eu não posso ter cometido isso. Nossa, velho. Atriz! Não. Imagina. Não, não. Deixa eu reformular. Esquece esses últimos segundos. O que é isso? Na sua carreira de atriz, você chegou a fazer alguma peça de teatro ou algum filme? Olha, eu fiz... O mais próximo de televisão, eu fiz um comercial pro Dia das Mães, quando o Iguatemi, o shopping Iguatemi aqui do Rio, tava fazendo, acho que era o primeiro ano ou o segundo do Iguatemi aqui no Rio. E eu quero até ver se eu acho esse comercial. Outro dia eu tava tentando achar, porque eu não tenho cópia, eu não tenho nada disso. Eles estavam homenageando as mães de Marilyn Monroe. E aí eles queriam uma Marilyn bem magrinha, uma atriz bem gordinha, uma preta, e aí eu fui a escolhida, né, pra fazer a Marilyn. Aí é legal, porque aquela cena, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da Marilyn. Sim, sim, Marilyn Monroe. Tem uma cena dela que é clássica, que ela tá lá no metrô, assim, ela para, aí o vento... É um filme, agora eu esqueci o nome desse filme. E o vento vem, né, da saída, assim, do metrô, na calçada, e o vestido dela levanta, né. Aí ela fica ali, tomando aquele ar com vestido esvoaçante, assim, o comercial é daquela cena, né. Aí aparece cada mãe, né, cada Marilyn com o vestido levantado, assim, bem interessante. Foi o mais próximo que eu fiz, aí já fiz, assim, coisas pro Senac, né, que também era vídeo, não chegou a passar na televisão, mas era uma coisa pro Senac, né, pros cursos do Senac, como atriz. E teatro eu fiz. A gente teve um ano, não vou saber agora, não vou lembrar o ano, que alguns dubladores se reuniram, a gente tem a Marisa Leal. Sim. Marisa escreve, né, também, então ela escreveu, ela deu uma adaptada numa peça espírita, que o nome é Paulo de Tarso. E aí ela reuniu, né, alguns dubladores e a gente foi pro teatro. A gente ensaiou e levou essa peça, a gente ficou o quê? Acho que um ano em cartaz, se eu não me engano. Ou quase um ano. Aí eram Zéu, Marisa, Marcelo Garcia, Márcia Morelli, não sei se... Ele fala, ele fala assim, eu sou a velocidade? O Marcelo? É. Não. Tô brincando. Você sacou a referência. Aham. É o Renan Paguma Queen, né? Isso. É. Aí, quer dizer, e aí fiz também um pouquinho de, como atriz, projeto escola. Mas bem pouca coisa. Sim. E foi o que eu falei, né, assim, tentei até levar material aí pra uma emissora na época, mas ninguém me quis. Nossa senhora. Cruel. Ninguém me quis lá. E aí, eu já estive até numa outra emissora, eu ia falar, mas aí é bom não falar. Mas, enfim. Mas aí, como atriz, só isso mesmo, não fiz muita coisa não. Aí, logo depois, a gente entrou. Você entra na dublagem, você fica meio preso, sabe? Por quê? A gente acaba trabalhando de... Já teve uma época que a dublagem começava 8 horas da manhã. Então, ia de 8 até as 22. Tudo bem que você não trabalha direto, porque você tem tabelas, né? A gente trabalha, tem horário, cada um é escalado num horário, né? Faz aquela tabela. Ok. E aí, a gente tem o quê aqui no Rio? Umas 20 casas de dublagem? Vamos colocar assim. A gente tem um horário... Começa 9 horas da manhã. De 9 a meio-dia, você tá numa empresa. Aí, você almoça de meio-dia a 1, 1 e meia. Daqui a pouco, você, 2 horas ou 1 e meia, você tem que estar em outro lugar. Então, você faz assim. Pra ficar uma coisa não tão cansativa, você acaba trabalhando contando com a locomoção. Ou então, assim, a gente tem feito muita coisa de casa, né? Depois da pandemia. Mas a gente acaba trabalhando mais. Porque aí, se você estiver de casa, você tem como aceitar horário, assim, um colado no outro. Porque você não vai ter que se locomover. E aí, te prende. Por que eu tô falando isso? Te prende. Você fica preso. Você não consegue... Eu tô pra fazer aula de canto já tem, sei lá, uns 3 anos que eu tô falando que vou fazer aula de canto. Porque aí, a gente tem que dublar. Tem a casa, tem o marido, tem o filho, né? Aí, é muita coisa. Quando você vê, você tá o dia inteiro ligado, né? Você para 8, 9 horas da noite, entendeu? Entendemos. Não que você esteja trabalhando de 9 às 9, né? Porque tem aquilo que eu falei, a locomoção, a paradinha pra almoçar, o lanche, né? Mas, é um trabalho bem puxado. Bem puxado. Entendo. Sebastião, manda o papo. Você pode fazer a pergunta final? É, eu sempre faço a mesma pergunta pra todos os dubladores, mas você pode fazer uma pergunta antes, não tem problema. É, eu acho que não vai dar tempo, não. Mas, pode falar. Faz a pergunta final, Sebastião. Se você pudesse, Isabel, influenciar o destino, digamos assim, as pessoas, as situações, as circunstâncias, e você pudesse escolher, dublar alguma coisa no passado que já foi dublada, ou que vai ser dublado, você já começou a lançar, ou vai lançar no próximo. Tem algum personagem que você tem muita vontade de fazer? Ou pode ser algum gênero diferente? Hum... Estou aproveitando que você também fala que está fazendo aula de canto, e que não participou de filme, assim. Tem alguma outra coisa surgindo do tema de dublagem que se você pudesse, você faria? Se todo mundo dissesse sim pra você. Olha, eu, antes de querer ser atriz, eu queria ser jornalista, eu queria fazer, eu falava que eu queria ser a Glória Maria, né? Então, assim, eu achava assim, eu me encantava, sabe, com o Jornal Nacional, adorava, achava uma coisa assim. Tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer um dia, sabe, é apresentar um jornal, um telejornal, acho muito bacana. O jornalismo me atrai muito, assim, acho que é uma profissão que eu admiro bastante. Além de bailarina, frustrada também, várias coisas, eu quis fazer muita coisa. Mas a gente acaba... E hoje em dia eu consigo fazer, né? Porque aí, às vezes, eu tô dublando e eu dublo uma médica, uma bailarina, uma jornalista, uma policial. No final das contas, a gente consegue ser tudo na dublagem, né? Eu falo que a gente vai se realizando, assim. Detetive, advogada, que também acho muito legal. Já teve época de eu querer fazer advocacia, né? Queria ter feito direito, né? Mas... Tem muita coisa que eu quis fazer, mas a gente não tem como abraçar o mundo, né? Você tem que escolher uma coisa, focar naquela coisa e ir embora. Não tem jeito. E lidar com as suas frustrações, né, depois. Porque não dá pra ser tudo. Mas se eu pudesse, nossa, eu seria um monte de coisa. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Agradecemos imensamente a Isabel Dira por ter aceitado o convite meu. Eu que agradeço. Sempre tá comigo. Com o braço direito. Foi ótimo, gente. Brigadão. Aproveitar o seu sonho de jornalismo? Vamos dar uma boa noite pros telespectadores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legal. Boa noite, gente. Obrigada. Um beijo. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.